Dia 1 Sei que vou ser sempre alegre Obrigada minha amiga, meu amor, minha paz Você é uma estrela a me guiar Me abriu caminhos que eu não sabia ser capaz E agora eu só quero te dizer Amo você Então vejo o tempo a passar Dias gentis e bons Junto com você Sempre a me ensinar Como achar a luz Dar o melhor de mim Sou quem eu sou Sempre alegre Obrigada minha amiga, meu amor, minha paz Você é uma estrela a me guiar Me abriu caminhos que eu não sabia ser capaz E agora eu só quero te dizer Amo você Só quero te dizer Sou tão grata por você E se eu for para longe Vou te encontrar outra vez Obrigada minha amiga, minha paz Obrigada minha amiga, meu amor, minha paz Você é uma estrela a me guiar Me abriu caminhos que eu não sabia ser capaz E agora eu só quero te dizer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Obrigado.